No Brasil, 3 em cada 10 pessoas entre 15 e 64 anos são consideradas analfabetas funcionais. Isso significa que não conseguem interpretar e compreender o que está escrito. Esses dados são do indicador de analfabetismo funcional, um levantamento feito pelo Instituto Paulo Montenegro, em parceria com a ONG Ação Educativa. E para entender quais fatores contribuem para o não desenvolvimento dessas pessoas, é que converso com a doutoranda em Linguagens e professora da Unemate, Marcele Rodrigues. Queria que você pudesse explicar para a gente o que é isso e qual é a realidade que a gente vive aqui em Mato Grosso quando o assunto é o analfabetismo funcional. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. É sempre bom falar sobre os debates acerca da sociedade e um deles é o analfabetismo funcional. É muito distorcida a ideia do analfabetismo. Muitas vezes nós entendemos o analfabetismo por falta de leitura, de ler, conhecer as letras. Mas nós temos algumas entradas, digamos assim, desse universo que não é tão claro para a sociedade. Inclusive, o analfabetismo funcional, que nós chamamos de funcional para a sociedade, mas na língua portuguesa ele é classificado como um analfabetismo, é um alfabetismo rudimentar. Ou seja, a pessoa tem essa propriedade da letra, ela conhece o letramento, as letras, as palavras, mas a grande ideia do analfabetismo funcional é apenas só ler. Então, aquele que apenas lê e não compreende na sua íntegra o que significa, o que ele está lendo, não tem a compreensão como um todo, isso é um mau funcionamento do alfabetismo. Isso se dá pela falta de leitura, pela falta de... Não só do letramento, não é a educação tecnicista que só baseia em ensinar regras. Não, ela vai muito além disso. E, Marcele, em Mato Grosso, essa é uma condição presente, assim como no restante do país? Qual que é a avaliação que você faz aí do nosso estado? Assim como todo o Brasil, Mato Grosso também perde muito na questão desse alfabetismo que precisa ser colocado adiante. Não é a região e nem tão pouco o estado, e sim uma bagagem da família e escola e da sociedade como um todo. Eu percebo que grande parte da educação, ela não é apenas o ensino de regras, ela precisa ser significativa. Para que o aluno... Nós estamos falando de um percentual muito alto, né? Falamos dos adultos, mas isso ocorre na sua terra-infância, no início de toda a sua educação escolar. Quando você coloca uma criança na educação infantil, ali você tem que promover a ela um processo de leitura, embora não conheça o letramento, mas mostrar a ela que a leitura também pode ser provinda de textos não verbais. Ela precisa ter uma compreensão de um todo. E isso juntamente com o letramento, que é a parte da gramática em si, e fazer com que tudo isso tenha um significado. As pessoas, grande parte, elas leem, mas elas não compreendem a leitura. E isso respinga muito numa sociedade adulta, numa sociedade que não compreende o que lê e que atrapalha o desenvolvimento sociocultural de todos. Marcele, você falou aí sobre escola, sobre família, sobre a necessidade de a gente começar a fazer, inclusive as crianças, que ainda não são letradas, a interpretarem linguagem não verbal. Então, a gente pode dizer que o nosso sistema educacional está falido? Não totalmente. Tem uma personalidade de peso, ela não é filósofa nem socióloga, Maria Kandal. Ela diz que a nossa educação ainda está nos moldes do século XIX, ou seja, uma educação técnica. Na realidade, o que nós precisamos pontuar é uma educação significativa. Ela precisa ter um significado na vida do cidadão. Então, se eu ensino a gramática, ela precisa ter um significado na construção sociocultural daquela pessoa. Assim eu consigo entender o porquê de estudar a língua portuguesa, o porquê de estudar outras matérias. Ela precisa ser funcional na vida do cidadão. E isso nós conseguimos mostrar e modificar com jovens que hoje não querem ler. A leitura é fundamental para o enriquecimento do vocabulário, para um grande repertório sociocultural, para ele poder argumentar e entender, compreender o texto, compreender tudo na sua vida. Eu costumo falar com os meus alunos que aquele que detém o poder é quem detém o conhecimento. Quanto mais conhecimento você é alicerçado, melhor vai ser a sua interpretação de mundo, de vida. Marcela, a gente está falando aqui da construção de um ser humano crítico, a construção de um ser humano culturalmente enriquecido com essa questão da capacidade de interpretar e não são só os textos, mas as situações de vida. Acredito que isso se expanda para além das páginas escritas. Você falou um pouquinho aí do impacto social que isso causa. Desde quando a gente vem percebendo esse analfabetismo funcional de forma mais evidente. Por exemplo, esse boom das redes sociais, da internet, isso auxiliou nesse processo? Como você disse, os jovens não querem mais ler. Eles vivem num outro contexto. A internet, as redes sociais, elas influenciam nesse sentido? As redes sociais, a internet, ela é um suporte. Ela não é o fim. Ela é um suporte. Ela é um meio pelo qual o educador, o professor, ele precisa auxiliar. A educação, ela está mudando. Com a internet, com a inclusão tecnológica, a educação precisa também deixar os moldes do século XIX e entrar no século XXI. Então, se um aluno, um adolescente, ele não quer pegar um livro para ler, porque para ele não tem prazer na leitura, papel, e o professor, o educador, ele precisa mostrar a arte dessa leitura em forma do sistema que o jovem usa, que são as redes sociais, que é a internet, que são os e-books. Nós temos que falar a linguagem dos jovens. Isso é nítido em uma sociedade, esse analfabetismo funcional, esse ponto que você questionou, onde fica claro isso? Numa simples reportagem. Numa reportagem que é para a pessoa, num serviço, uma prestação de serviço econômico, político, social, as pessoas não conseguem, não tão pouco, ler, porém entender o que é falado. Entender o que é falado. Uma pequena reportagem para poder fazer, por exemplo, abrir um aplicativo e ir ali, ou numa vacinação, as pessoas se confundem com data, com tempo, com quando, porque elas não conseguem compreender. Elas captam a mensagem, mas essa mensagem não é decodificada pela falta de compreensão. Não é somente um ser crítico. As pessoas, de modo geral, aqueles que são letrados, aqueles que são poucos letrados, quando nós damos as instruções, elas precisam ser muito mastigadas para que essas pessoas captem o que é necessário. Então, isso é uma disfunção da leitura, é uma disfunção da escrita, é uma disfunção do conhecimento, do entendimento. Marcele, você colocou para a gente que a nossa educação ainda é muito tecnificada, aos modos do que acontecia lá no século XIX, e que a gente precisa se adequar, inclusive utilizando das novas tecnologias para levar esse conhecimento para os alunos. Quais são os caminhos que a gente tem? O que você vislumbra daqui para frente? Enquanto a gente ainda tem no país, por exemplo, 11 milhões de analfabetos, que são pessoas que sequer sabem ler e escrever. A gente está abordando as pessoas que têm dificuldade de interpretação, mas a gente também tem essas pessoas que não conseguiram ter acesso, nem à alfabetização. É necessário que o governo, de modo geral, tome uma postura frente a essa massificação de pessoas que não conseguem ler. Nós não estamos falando de crianças e adolescentes, estamos falando de adultos que não conseguem ler. E isso é muito difícil para um país avançar. Se eu não avanço o indivíduo na sua totalidade, no seu conhecimento, eu não consigo avançar uma nação. A nação vai ficar estagnada. Portanto, é necessário que sim o governo faça, mas não somente o governo. A sociedade, de modo geral, as escolas precisam ter empatia para abrir alguns cursos em benefício a essas pessoas, resgatando esses valores para as pessoas. Porque nós entendemos que a pessoa não é uma pessoa que não tem conhecimento. Ele tem um conhecimento de senso comum. Ele traz consigo uma bagagem familiar, mas nós precisamos colocá-los dentro de uma bagagem cultural, uma bagagem educacional. E isso é a sociedade. Eu digo que não só faz parte do governo. O governo também é dentro de uma sociedade, mas a sociedade como um todo. todos juntos para um bem comum. Qual? Avançar na educação. Que o Brasil saia do patamar que ele se encontra hoje na educação. Isso comprovado nas provas do Saeb, que o próprio governo coloca para as crianças e adolescentes, e que o rendimento é baixo. E nós precisamos pontuar, mudar a educação de uma forma que tenha significado para todos aqueles que estão lá. E aqueles que ainda não estão nessa educação, nessa escola, nesse letramento, abrir oportunidades. Oportunidades. Porque é segurança da Constituição. Todos têm direito à educação. Quando eu falo todos têm direito à educação, um não pode ficar para trás. Nós precisamos fazer cumprir a lei magna que provém do nosso governo, do nosso Estado, do nosso país. Se está na Constituição, tem que se valer cumprir o direito do cidadão. Então, é a sociedade como um todo abrir essa oportunidade, seja paga, barata ou gratuita, mas é necessário que a população evolua para que a nação também possa evoluir. E, Marcela, a gente está vivendo aí, há mais de um ano, uma pandemia. A gente sabe que as escolas públicas ainda não retomaram as suas atividades. São a dar sinalizações agora de que as aulas presenciais vão voltar, mas tem toda uma mobilização do sindicato contrário a isso. Como que você enxerga esse período fora da sala de aula, principalmente para a população mais carente, que está matriculada nas escolas públicas, que muitas vezes não tem acesso à internet para poder acompanhar esse conteúdo que vai sendo disponibilizado. Qual que é o impacto disso no nosso cenário educacional que já perece? É uma lacuna que alguns estudiosos olham e dão uma visão de 10 anos para que essa ruptura seja sanada. Os alunos da escola estadual, municipal, são os alunos que mais sofrem com essa falta de oportunidade educacional. Porque foram tirados dele. A vontade de estudar foram tirados. Mas como? Nós estamos fazendo online, estamos atendendo híbrido, e precisava, sim, o governo que toma conta da educação municipal, estadual, ter um olhar mais cuidadoso para a educação de Mato Grosso, do Brasil. Falamos do nosso estado. Precisa, sim, ter um olhar mais acaloroso, piedoso, para que essas crianças possam, sim, terminar os seus estudos. Não apenas terminar, mas eles entenderem o que é um estudo, o que o estudo, ele traz uma nova oportunidade de mudança de vida, de mudança de meio, do meio que ele é inserido. Ele não precisa continuar no meio que ele é inserido, no carente. Ele não precisa. Isso somente conseguimos com a educação. Somente com a educação. Ela é a chave para abrir as portas. Marcele, você falou aí dessa importância no analfabetismo funcional, principalmente da leitura, que é através da leitura que a gente vai conseguir superar essa barreira. Qual é o papel da família nesse contexto? Fundamental. A família anda com a escola. Os muros foram derrubados. É uma comunidade só. A escola tem o seu papel e a família tem outro. A escola tem o papel de lecionar conteúdos, ensinar, mostrar, sim, também esse indivíduo e transformá-lo autônomo para a sociedade. Mas a família é fundamental. Ela tem um grande papel. O papel dela é um papel forte, presente, é um papel que transborda fora do conteúdo. Ela mostra os valores familiares, ela mostra o valor cultural e a família precisa, sim, ser inserida nesse processo de leitura. Não somente uma leitura, quando nós falamos leitura de livros literários, não é isso. Uma leitura de tudo. Uma reportagem, uma revista, uma receita de bolo. É uma leitura como um todo. É fazer valer a leitura para a família. Não apenas a criança ou adolescente, mas sim todos. Todos fazendo uma leitura unida, mostrando ali qual é o papel dessa ação familiar. Porque a leitura é só uma maneira da ação familiar. A proposta é que a família e a escola andem junto nesse processo de formação. E o exemplo é a melhor forma de arrastar as pessoas, né? É, o exemplo é. O exemplo é. Você pode até falar, né, a família, mas quando você tem um exemplo a seguir, ele se transforma em espelho. Ele se transforma em espelho. E aquilo que você não quer ser, você consegue mudar por meio da educação. A educação, ela me comove. Eu sou professora porque eu amo essa profissão. Amo. E o que você tem enfrentado nos seus dias como professora, Marcele, quando a gente pensa no analfabetismo funcional? A importância da leitura para os adolescentes. Essa é uma grande dificuldade e eu tenho que me adequar. Eu tenho que me adequar às ferramentas que eles usam. Então, os textos são textos da linguagem deles. São textos, os textos novos, né? Com a internet, nós temos aí vários textos novos. Ensinei carta aberta e disse que a carta aberta poderia colocar no Instagram, num post qualquer. Então, isso dá o quê? Um significado para aquele aluno. Ele consegue entender o que é uma carta aberta dentro do universo dele. Isso é fazer valer a pena, isso é fazer educação. E é isso que os professores precisam se adequar, a educação de modo geral. Nós estamos com uma geração que ela está lá na frente em termos de internet, de tecnologia. Nós precisamos alcançar, porque eles só têm informações. Nós que precisamos colocar essas informações para que eles sejam conteúdos, para que nós possamos aparar aí as arestas, porque eles são atolados de informações, mas essas informações são apenas isso, chegam para eles tanto, tanta informação que eles não conseguem decodificar, e é o papel do professor. o professor é uma ponte que faz esse papel. Não saia daí, a gente volta em instantes. que eles não saia daí, porque eles em instantes.